Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras. Pessoal, como vocês sabem, nós estamos na eminência do lançamento dele, MLB The Show 2021. É um jogo first party da Sony que sairá Day One no Xbox. Não só isso, sairá também Day One nele, no Game Pass, galera. É. Mas o que a MLB The Show 2021, caso você não conheça? E muita gente não deve conhecer. Por quê? Porque se trata de um jogo de beisebol, cara, que com certeza não é um esporte popular no Brasil. Porém, no entanto, todavia, isso não foi motivo para que os caixistas não comemorassem, né? Não, pelo contrário, eles comemoraram muito essa vitória do Xbox. Uhul! Agora nós temos um jogo de beisebol. Mas como será que se joga beisebol? Não sei. Mas nós temos um jogo de beisebol aqui, né? Galera, pelo fato do lançamento estar acontecendo, hoje nós tivemos acesso às avaliações do game. E, é claro, estou falando dele, né? Metacritic. E o pessoal notou o seguinte. Parece que essa edição, a desse ano, que finalmente se tornou aí multiplataforma, né? Parece que ela veio com uma diferença gritante, uma diferença brutal mesmo, das edições passadas de quando o jogo era exclusivo das plataformas Playstation. É, galera. Então vamos dar uma olhada aqui em como foram as avaliações do game MLB The Show de acordo com os últimos anos e vamos olhar como está a atualização dele nesse ano. Como estão as médias, como estão as notas da crítica especializada, né? E vamos tentar entender, vamos descobrir primeiro, né? O que é que tem de errado? O que é que tem de estranho? O que é que tem de diferente? E daí nós vamos tentar entender o porquê disso estar acontecendo. Bora lá! Esse game sem regras é um lixo! Bom, como vocês podem ver, esse aqui é o MLB The Show 14. 2014, né? E essa é a página dele do Metacritic. Galera, por que nós estamos começando pelo MLB The Show 2014? Porque esse aqui foi o primeiro MLB The Show da nova geração, que no caso, hoje em dia, já é velha geração, né? O Playstation 4. Então eu acho assim que é bem pertinente da gente começar por ele, né? Como vocês podem ver, ele tem aqui uma média de 83 nota verde no Metacritic. Assim, cara, considerando um jogo de esporte, né? Que é o que ele é. E é um jogo que sai todo ano, é uma série anual. Eu acho que ficar acima de 80, eu, na casa dos 80, é bom. Nesse caso aqui é positivo, cara. Agora nós temos aqui ele, MLB The Show 2015, 80. Hum, nota verde 80, também não é ruim, né? Agora nós temos MLB The Show 2016, 85. Cara, isso aqui é uma altíssima avaliação. Como eu falei e repito, né? Considerando que é um jogo de esporte, que sai todos os anos, isso aqui, tipo, é muito bom, cara. Muito melhor do que muito jogo aí de muito maior investimento e tudo mais, né? Aqui nós temos MLB The Show 2017, novamente, um 85, nota verde, né? Excelente, cara. Muito bom mesmo, viu? Legal! MLB The Show 2018, nota 82, verde. É, nada mal também, né? Muito bom. Aqui nós temos MLB The Show 2019, nota 86, verde. Cara, 86, nota verde, num jogo de esporte, tipo assim, quase impossível, eu acho, né? Isso aqui, por si só, já é maior aí do que 90% dos jogos do Xbox, né? Fato, cara. Agora nós temos aqui, o que mais? MLB The Show 2020, do ano passado, né? 83. Então, notem, galera, que essa série aí, nos últimos anos, quase uma década já, né? Ela foi sempre, historicamente, bem avaliada na casa dos 80, nota verde. Isso é, tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês era enquanto o jogo era exclusivo do Playstation, né? Agora, vamos dar uma olhadinha e como ele está esse ano, que ele finalmente chegou aos consoles Xbox. Os consoles Xbox que tem, tipo assim, uma maldição, né? Que dizem aí que se chama mídia sonista, né? Mas que os jogos são meio mal avaliados lá e eles costumam ver com uma outra corzinha, né, galera? Será que... Não, não, isso não deve ter acontecido com o MLB The Show 2021, não é mesmo? Aqui está, galera, nota 74. Amarelo! É. Uau! Eu não me importo com isso aqui, porque eu não vou jogar isso aqui, eu nem sei como é que se joga beisebol, né? Mas, com certeza, galera, vocês têm que concordar comigo que isso aqui é uma coisa que saiu fora do ponto, né? Com certeza saiu fora do que a gente estava vendo ali no decorrer dos anos. Em outras palavras, o que está acontecendo, cara? O que foi que aconteceu? O que deu errado? Onde foi que nós erramos? Por que a edição desse ano está tão mal avaliada comparada às edições dos anos passados, de quando o jogo era exclusivo do Playstation? Galera, o pessoal na internet já saiu com algumas teorias. E eu quero compartilhar com vocês e saber o que é que vocês pensam a respeito disso, né? Bora lá! Esse game sem regras é um lixo! Bom, uma das teorias era de que, supostamente, a Sony teria sabotado o jogo de propósito, tá ligado? Ela teria feito o jogo ruim, porque agora que ele vai sair para o Xbox, a Sony quer que o jogo seja ruim para denegrir o Xbox. Essa teoria só pode ter sido criada por alguém maluco. Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Outra teoria que eu vi, o pessoal falando, é o seguinte, olha, agora como o estúdio tem que desenvolver para várias plataformas e tal, talvez eles não tenham tido tempo, assim, de aprimorar tanto, né? Isso que acontece quando você desenvolve para muitas coisas e tal, você não tem muito tempo de caprichar. Isso aí me parece uma coisa muito mais plausível, né? Algumas pessoas, no entanto, levantaram a teoria de que isso aí seria um efeito Game Pass, né? É a maldição do Game Pass, galera! Nota amarela! Será? Enfim, pessoal. Galera, tá levantando muitas teorias aqui, eu fiquei sabendo que tem caixista bombardeando o jogo lá no Metacritic, dizendo que a versão do Playstation é um lixo e só a do Xbox presta. A gente sabe que eles são retardados, então já é normal eles fazerem esse tipo de coisa. Mas eu quero ouvir de vocês, que são pessoas inteligentes e espertas, o que vocês acham que aconteceu? Que deu errado isso aqui, cara? Será que a gente foi vítima aí, né? A Sony San Diego foi vítima da maldição do Xbox? A maldição amarela? A peste amarela, galera? O que será que aconteceu? Me digam aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro. Link do Apoia-se na descrição, caso você queira ajudar o canal. Se torne membro, entra no nosso grupo do WhatsApp. Me segue lá na Twitch também, tem gameplay todos os dias quase. É nóis, falou, fui! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí